Música Muito bom, a gente começa a semana por dentro de tudo, inclusive por dentro do Campeonato Pernambucano que tá aí na quarta rodada. Tá aí porque ela começou ontem, mas ainda não terminou, né Master? Boa tarde. Boa tarde, Almeida. Boa tarde a todo mundo. Muita gente, cadê o Almeida? Não, mano. O estádio ontem, né? Rapaz, pois é. Fiquei pelo rádio, viu? Fiquei pelo que abraço no rádio. Claro. O jogo interessante a gente mostra na Tuka, não foi o time do Central contra o Flamengo da Copa. E a notícia? Ela não vem, não. É porque não vem mesmo hoje. Não é? Não, não vem não. Graças a Deus, não vem não. A gente se vê que for. Muito bom a gente começar a semana por dentro de tudo, inclusive por dentro do Campeonato Pernambucano que tá aí na quarta rodada. Tá aí porque ela começou ontem, mas ainda não terminou, né Master? Boa tarde. Boa tarde, Almeida. Boa tarde a todo mundo. Muita gente. Cadê o Almeida Vila Nova? No estádio ontem, né? Mas, pois é. Fiquei pelo rádio, viu? Fiquei ligar braço no rádio, claro. Um jogo interessante a gente mostra. Tudo como foi o time do Central contra o Flamengo da Copa Verde. Um jogo dificílimo. A equipe do Copa Verde, muito boa. Vamos começar então mostrando como foi Belo Jardim. A torcida do Calambo tem se esforçado e comparecido ao estádio Joaquim José de Brito. De Belo Jardim até Pesqueira é uma viagem de pouco mais de 30 quilômetros. O outro time vai ganhar 2 a 0 e vai calando. Temos que melhorar para a Série D, tá firme e forte para a Série C. Os jogos na cidade têm ajudado o Silvaltir, José Carlos e Nário. É bom para ganhar a ponta da gente e segurar a família, né? O trabalho aqui tem ajudado muito na vida do senhor, né? Ah, eu vivo disso aí. Eu vivo com o colégio. Eu vivo com o sujeito da minha família, família com 3 pessoas. E ajuda muito. E ajuda muito, graças a Deus. Eles garantem a água, o refrigerante, a pipoca, mas a emoção de quem tá aqui, cada um que aguente a pressão. A gente vai acabar o Salgueiro. Acha coração. Acha coração. Porque o coração tá bom. E pensem que pressão. O Salgueiro, que veio do sertão com o time reserva, começou a partida atacando. E logo quis mostrar que queria dominar o jogo. A defesa do Belo Jardim. Parecia estar aquada. Carcará chega a balançar a rede com menos de 10 minutos no primeiro tempo. Mas o gol era do lado. O Belo Jardim só veio aparecer na metade da partida. Nessa cobrança de falta, a equipe sertaneja se sentiu pressionada e reagiu tentando descolar o placar. No segundo tempo, o jogo foi equilibrado. Os goleiros foram bem acionados e apareceram más na partida. Mas num contra-ataque do Salgueiro, o Piauí aproveitou a falha na defesa do Belo Jardim e mandou a bola para o fundo da rede, fazendo 1x0 para o Carcará. A equipe está toda de parabéns. Conseguimos a primeira vitória no campeonato. E graças a Deus eu pude ajudar a equipe fazendo o gol. O Calanco tentou empatar. Mas a defesa do Salgueiro estava lá. Gisto do Belo Jardim derruba Dada dentro da área. E o juiz marca pênalti. Dada bate a cobrança e o goleiro Andrei do Belo Jardim espalma e impede o segundo gol do fundo sertanejo. Mesmo perdendo o pênalti, o Salgueiro garantiu a primeira vitória do estadual. Poderia ter sido mais fácil. Se a gente faz o gol de pênalti, se o Álvaro não anula aquele gol nosso. Mas com muita transpiração nós conseguimos vencer. Para o técnico do Belo Jardim, o campo ainda continua sendo um grande vilão nas partidas. O ICD aumenta muito em virtude do campo. Então a gente já previa que acontecesse isso. Sendo que no primeiro tempo a nossa equipe teve dificuldade. No segundo tempo já melhoramos, já ficamos com a bola do campo do adversário. Mas o adversário foi mais feliz na finalização. Aí dá um resultado que para o Belo Jardim é danoso. Porque além do time não estar jogando em casa. Porque o seu campo não tem...